Certo lá o Daniel Guinho aqui, que eu sei, pelo amor de Deus, meu irmão. Dois amarelos, meu irmão? Dois amarelos, dois amarelos. Dois amarelos, dois amarelos. Dois amarelos, dois amarelos. Vou ter que fazer o amarelo lá todos. Puxa, meu irmão. Por que que ele não fica lindinho com ele? Que cara, meu irmão. Só que, olha, aquele 16 ali que diz que joga, quer ser titular sempre. Mas olha o titular, eu morro aqui. Quem jogou? Pode estar quatro?